O bicho vai pegar, tem sapeco É guerra entre traficantes, polícia e bandidos Rajadas de pistola contra três oitão O bicho vai pegar, tem sapeco É guerra entre traficantes, polícia e bandidos Rajadas de pistola contra três oitão Fazendo um arregaço, meu irmão O bicho vai pegar, tem sapeco Sem emprego, sem dinheiro Playboy, passa mal daquele jeito É oitão contra pistola Polícia que pipoca, mas não saio fora A não ser que eles peçam reforços Então é minha hora de correr pelos becos Não sou comédia e nem vacilão Vou fazer a fuga de ladrão Os pés rachados como as goque Caçando onegão, se quero de mal No meio do matagão, eles não tem moral Mandaram cães, varejadores, mas não Tenho medo dessa cachorrada Se aparecer, deva, leva, é pá Por que eles não tem moral De bater de frente Seja no que for Seja pela dor, seja pelo terror Moleque aqui, vou que vou O bicho vai pegar, tem sapeco É guerra entre traficantes Polícia e bandidos Rajadas de pistola contra três oitão O bicho vai pegar, tem sapeco É guerra entre traficantes Muito menos cuzão Pra cair na pilha de otário Vacilão Fiquei sabendo que esse prego é ramelão Do tipo idiota que se amarra em ideia torta Pra esses tipos tem pipoca Quem tinha direto do forno é estouro Lá vai besouro Lá vai besouro Besouro sem asa Passa voado, é perto da minha casa Que tem tiroteio a noite Isso tem Mas ninguém viu ninguém Ninguém conhece ninguém No meio da guerrilha Continuo viajando nesse trem O bicho vai pegar, tem sapeco É guerra entre traficantes Polícia e bandidos Rajadas de pistola contra três oitão O bicho vai pegar, tem sapeco É guerra entre traficantes Polícia e bandidos Rajadas de pistola contra três oitão Fazendo um arregaço, meu irmão O bicho vai pegar, tem sapeco 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.